Salve, salve galera, tudo certo aí? Eu espero que sim, sou o Marcos Oliveira, bem-vindos ao canal PlayAndroid. Pessoal, pra quem acompanha aqui o canal já sabe que eu trouxe o vídeo review mostrando todas as funções da pulseira da Smart Band, da Huawei, a Honor Band 4. Vocês já acompanharam aí o review, não acompanharam? Bacana. Bom, e neste vídeo de hoje então eu vou mostrar pra vocês como conectar a pulseira pela primeira vez no seu smartphone. Exatamente, fazer a conexão aqui. Houve bastante perguntas sobre esse assunto nos comentários, então a gente vai esclarecer alguns pontos aqui. Primeiro, ah, eu tô com o celular da Motorola, eu tô com o celular da Samsung, eu tô com o Asus, posso conectar a pulseira? Sim, qualquer aparelho celular Android você pode conectar na pulseira, ok? Bom, muito bem, e para conectar então o que devemos fazer? Devemos fazer o seguinte, para ligar essa pulseira, você precisa pegar a base de carregamento da pulseira, né? Conectar o cabo USB, conectar o cabo USB no conector do carregador de bateria e espetar na tomada, tá? Aí então a pulseira ela vai ligar, tá? Só assim a pulseira liga e quando a pulseira ligar, ela vai ficar então com essas palavras em chinês aqui, que a gente não vai entender nada. É, olha isso. Não entende absolutamente nada. Bom, tá aqui, ligou a pulseira, beleza, não precisa mais mexer na pulseira. Agora você vai lá no seu celular, ou seja, vai lá no link que tá ali na descrição do vídeo, que vai te redirecionar para o aplicativo da pulseira na Google Play Store, que é esse aplicativo aqui, ó. Muito bem, vamos abrir o aplicativo, abrindo o app aqui, clique em seguinte, concorde aqui com os termos, e aqui você deixa em Portugal e clique em seguinte. Por que Portugal? Porque o idioma Brasil ainda não tem, idioma Brasil. O idioma de português Brasil ainda não tem na pulseira, ok? Então aqui você vai ter que instalar um outro aplicativo, clique em OK, vai ser redirecionado para a Play Store e clique em instalar aqui o mobile serviço da UI. É 31,16 MB, aguarda aí o download e a instalação. Muito bem, aplicativo instalado ali, ó, não tem a opção de abrir ele. Então você vai lá na sua tela principal e abre o aplicativo Health, Health, como tá o nome do aplicativo mesmo, pessoal? Uau, Health. Pronto, lembrei. Abre ele, olha ele aí, versão 9.0. Muito bem, agora aqui você inicia a sua sessão com uma conta aqui do Google ou do Facebook aqui embaixo, tá? Eu vou entrar com a do Google. Clique em permitir. Muito bem, seleciona aqui a sua conta. Vai iniciar a sessão aqui, bacaninha. Vamos lá! Vamos lá, agora vai, hein? Conectando. É aplicativinho difícil de conectar, hein? Muito bem, clique em permitir aqui. Permitir. Clique em seguir. Concordar. Repetir. Tô com um probleminha aqui na minha internet aqui, ó. Não tá conseguindo transferir o pacote de idiomas aqui. Muito bem, eu vou dar ok aqui, mas provavelmente que pra você dê certo, pois a minha internet aqui tá bem de aguarda hoje. Aqui nesse maisinho aqui em cima dá um clique. E aqui você vai até Smart Bundy. Clica lá. Muito bem, agora você vai clicar em All Low aqui. Essa é a segunda opção. E agora você clica nessa setinha aqui que eu estou te mostrando. Tá? Você vai aparecer aqui um update aqui, ó. Você aguarda aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Vai, vai, vai. Vai aparecendo mais modelos ali de Smart Bundy. Vamos aguardar. Será que vai aparecer aqui Smart Bundy? A Honor 4? Provavelmente. E muito bem. Apareceu várias Smart Bundy aqui. E agora a gente encontra aqui a Honor. Olha lá, Honor Bundy 4. Clica sobre ela. E agora você clica em Pire aqui embaixo. Deu OK para ativar o Bluetooth aqui. O Bluetooth foi ativado ali. Automaticamente você clica sobre a Honor Bundy 4. Primeira opção ali. E vai começar então a fazer o pareamento da pulseira. Olha lá. Estão vendo aí? Está pareando. 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 Vamos aguardar. Opa. Já pareou. Agora aqui na pulseira você vai clicar na opçãozinha, pessoal. Na opçãozinha verdinha. Verdinha não. Azulzinha aqui de confirmar. Clica lá. Pronto. Está pareado agora. Olha lá no celular. Verdinho lá. Pareado. E aqui a pulseira também já está pareado. Beleza? Olha aí. Já está bacaninha aqui, pessoal. Já está bacaninha. Bacaninha. Legal. Olha só. Vai aparecer aqui um update para fazer aqui. Talvez apareça para ti aí. Você clica em Update. Vai checar aqui. E vai fazer o update aqui da versão do sistema da pulseira para vocês. Está certo? Olha só. Vamos ver aqui. Clica em Update. Vai começar a fazer o download. A pulseira vai entrar em modo de download. Acredito. Olha que velocidade que a minha internet está aqui. Tem hora que vacila. Tem hora que não. Agora vai transferir ali para a minha pulseira a atualização do sistema aqui da pulseira Fitch. Ok? Aguarda aí. Está certo? Eu vou pausar aqui o vídeo. Já volto na sequência aí. Até transferir aqui para a pulseira. Combinado? Pois bem, meus amigos. Dá até para dormir um pouco aí. Porque essa transferência, brothers, demorou, hein? Demorou quase 20 minutos para transferir aqui a atualização do sistema aqui para a pulseira. Olha só. Esse barulho. Está chovendo. Está caindo um pé d'água aqui, brothers. Não tem noção do que é. Então esse barulho é da chuva. Desculpa aí pelo barulho. Combinado? Retornando aqui, vamos clicar em concluir aqui no smartphone. Muito bem. Vamos ver. Vamos ver aqui. Está carregando ali em cima. Notem ali. Vai aparecer alguma coisa na minha pulseira. Vamos ver. Olha lá. Chegou. Ela reiniciou e apareceu lá conectada, pessoal. Olha isso. Que bacanita. Muito bem. Muito bem. Olha só. Aí, ó. Login efetuado. Pulseira conectada. Já mostra ali para mim a porcentagem da bateria. Muito bem. Enfim, conectamos a pulseira. Meu, deu trabalho, hein? Atualização. Fala a verdade. Ô, desenvolvedores. Vamos fazer uns negócios mais, né? Mais rápido. Mais prático. Cara. Não gostei. Não gostei muito. Demorou muito para se conectar aqui, eu achei. Bom, pessoal. Fico aqui. Até o próximo vídeo. Tem mais vídeos sobre a pulseira aqui embaixo na descrição do vídeo. Vídeo de como trocar o idioma. Vídeo review da pulseira. Confira lá. É nóis. Até o próximo vídeo. Olha os vídeos aqui. Estão aqui. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto